Olá, bom dia. Meu nome é Elis, eu sou da Saís Imóveis. Hoje eu vou trabalhar até a 5. Graças a Deus, bastante clientes aí para atender. O movimento aumenta este final de ano. Normalmente, final de ano aumenta, né? A procura para casa, para veraneio. O pessoal também já está desacelerando do ano. Então, acabo agendando visita para, de repente, mudar. Ter uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente oferece aqui no interior. Então, pertinho de São Paulo, porque as pessoas acabam comprando aqui e continuam trabalhando em São Paulo. Inclusive, o número de fretados que vai para São Paulo aumentaram muito aqui na região. Tem fretados que vai até a Berrine, tem fretados que vai até a Barra Funda. Olha, e também a gente está, o quê? A 40 minutos aí da capital, né? É muito rápido pela Bandeirantes. E isso nos favorece bastante. Eu espero que este ano seja muito bom, como o ano passado. Que a gente atenda bastante. A gente já percebeu que aumentou já. Malemar começou o mês e dezembro já está meio acelerado. A gente espera que mantenha assim. Que a gente continue trazendo a cada dia mais, mais pessoas para o interior. E com a finalidade de ter uma qualidade de vida melhor. Um bom sábado a todos. E domingo também. Tenha até meio dia. Vamos trabalhar aí. Até mais. Tchau. Tchau.